Eu vou dar a minha opinião sincera aqui, tá? Ele disse que ele não é um cara safado. Mas só dele estar fazendo esse tipo de coisa, namorando, pra mim ele não presta. Oi, gente! Bem-vindos de volta. Hoje eu vou comer massa com salsicha. Eu cortei ela nesses formatos de polvinho, que eu acho que eu vi em algum vídeo gringo. E eu achei que ficou tão fofo. Gente, ficou muito fofo. Eu amei, sério. E é isso, gente. Hoje eu vou contar uma história de uma inscrita que ela me mandou. E, sério, gente, tá babado. Eu vou ler aqui pra vocês daqui a pouco. É uma história bem curtinha. Mas eu nem ia... Algumas pessoas falaram que não gostam desse quadro. Te contando histórias de inscritos, preferem que eu conte as minhas. Mas, sério, essa história é um babado. Eu precisava contar aqui. E é isso. Mas primeiro eu vou comer. Deixa eu abrir essa Pepsi. Gente, hoje aí eu sempre higienizo... A latinha, né? Obviamente. A latinha, né? A latinha, né? Ou não é? Ou não? Ficou muito bom Hum Vamos lá Eu não vou falar o nome dela Mas enfim Oi Camille, vou contar um pouco da minha história hoje Eu tô com muita dúvida ultimamente Há uns sete meses atrás eu e minha amiga entramos na academia A gente conheceu o professor A partir daí ele começou a me olhar de uma forma diferente Desde a primeira vez que a gente se viu Eu achei que tinha rolado algo Depois eu comecei a me apaixonar Ele me abraçava com muito carinho Ele me olhava a todo momento E eu infelizmente quis me afastar dele Depois de saber que ele tinha uma namorada Me afastei da academia durante dois meses E apesar dos motivos Não ser só por causa dele Esse tempo ajudou muito Até eu voltar de novo Primeiro dia que eu voltei depois de dois meses Lá estava ele com aquele sorriso incrível Com aquele abraço que me tirava do chão E me disse Olha quem voltou Me deu aquele abraço apertado E não tem ideia do que está acontecendo Não só eu vejo isso Como a minha amiga também acha Que ele tem um carinho a mais Ela já viu que ele sente ciúmes Quando fala com alguém Que ele fica o tempo todo me olhando Mas apesar disso Ele tem namorada E isso me incomoda muito Ele não é aquele tipo de cara safado Minha amiga diz Que ele normalmente olha desse jeito só pra mim Nem com a namorada ele olha desse jeito Então Gente Eu vou dar a minha opinião sincera aqui, tá? Se você Namorasse um cara Você ia gostar Que ele ficasse fazendo isso pra alguém? Eu sei que A culpa é toda exclusiva dele Você é solteira Mas A gente tem que ter empatia por outra pessoa Imagina se você fosse a namorada dele E ele fizesse isso pra outra aluna Então se eu fosse você Eu me afastava Primeiro que Você disse que ele não é um cara safado Mas só dele estar fazendo esse tipo de coisa Namorando Pra mim ele não presta E você vai querer entrar no relacionamento assim Imagina se ele troca a namorada dele por você Você acha mesmo que ele vai ser fiel a você? Porque eu tenho certeza que não Quando a coisa já começa errada A tendência dá errado E assim Se ele não respeita a namorada dele Porque não respeita Eu não ia gostar Que meu namorado Ficasse abraçando Outras meninas Sabe? Tipo do trabalho dele Ou sei lá Se ele fosse personal Sabe? Pra mim ele tá sendo Totalmente Antiprofissional Isso não é nada profissional Tudo bem você ter uma amizade Com seu aluno E cumprimentar Tipo dar um beijo e tal Mas um abraço apertado Que nem você falou Tanto é que você e a sua amiga Sentiram que ele tem segundas intenções Então ele tá mal intencionado Pode ter 100% de certeza Que se você acabar entrando no relacionamento com esse cara Ele vai fazer a mesma coisa com você Com certeza Isso se ele não ficar te usando Por um tempo Óbvio que ele pode estar parecendo assim O melhor cara do mundo Nesse momento pra você Mas tenta ser racional E pensar Um dia você pode ser a namorada Entendeu? Você ia gostar que fizessem isso? Se ele não respeita ela Você respeita ela Tenha empatia Você é mulher A gente tá propícia a passar por isso Ninguém tá livre Então tenha empatia Não faça isso com ela Fala pra ele Olha, se tu não respeita a tua namorada Eu vou respeitar Se algum dia tu ficar solteiro E quiser ter alguma coisa comigo Aí a gente conversa Aí a gente se trata Com todo esse carinho Mas no momento eu não me sinto confortável Eu falaria isso Com certeza E meu Eu olhei o seu Instagram Você é linda Você é maravilhosa Você pode conseguir o cara Que você quiser Solteiro É uma pessoa que vai te valorizar Que vai te pôr em primeiro lugar Que com certeza vai te respeitar Imagina você entra Num relacionamento com esse cara E aí Você vai confiar nele Pelo menos eu ficaria com medo De tipo Imagina se ele conhecesse Alguma menina nova Na academia Eu ia ficar sempre Com o pé atrás Por quê, né? Afinal ele fez isso Com a namorada dele Porque ele não varia comigo Você quer mesmo Passar por isso? Por essa insegurança? Pra mim não tem nada Nada pior no mundo Do que entrar num relacionamento Que você não confia na pessoa E mesmo que ele te diga Não Você é diferente Eu nunca falei isso com você Não é verdade Porque as atitudes dele Mostraram que ele é assim Sim Ele faz isso sim Isso não tem nada A ver com você O problema não é você O problema não é a namorada dele O problema É ele Enfim, eu sei que é uma situação Muito complicada A gente não escolhe Por quem a gente se apaixona Mas pode ter certeza Isso é muito perigoso Até pra você Você pode acabar Entrando num relacionamento O que vai sofrer muito Nossa, eu ia subir queijo ralado Esqueci Azar E Sabe, a gente pode conhecer pessoas tão boas Solteiras Independentes Gente, o mundo tem Muita gente Muita gente Não é porque você perdeu uma Que não vai aparecer mais milhares Entendeu? E quando a gente tá apaixonada A gente fica tipo Vidrado naquela pessoa Mas é só questão de tempo Se você for racional Você vai ver que esse cara Não é bom pra você Ele não é bom pra você Ele não tá sendo nem bom pra namorada Imagina pra você Então Não perca seu tempo Não perca sua energia Você tá deixando de olhar Pra pessoas que possam estar Interessadas em você E disponíveis É Enfim Gente Eu sei que existem muitos homens Que fazem esse tipo de coisa Como se fosse normal Como se fosse bonito Não tô generalizando Graças a Deus Existem homens bons e fiéis E a gente mulher A gente tem muito medo disso, né? Ser traída e tal Porque querendo ou não Hoje em dia ainda É muito cultural É bonito Pra alguns homens Então assim Eu passei por uma situação dessas Eu conversava com um menino Quando eu era solteira E ele É, enfim Me trovava A gente conversava E ele começou a me convidar pra sair Começou a me convidar pra sair E eu realmente Estava pensando em ir Ele era super bonito Eu era solteira Enfim Ele era inteligente E tal Era uma pessoa interessante E no Instagram dele Assim 100% solteiro, né? Eu tava cogitando ir, sabe? É Enfim Jantar Conhecer a pessoa Tava livre na época Até que Na mesma semana Que ele tava me convidando pra sair E eu falei que ia pensar Ele posta uma foto Restaurante com uma menina Não foi comendo Foi tipo Deles os dois Abraçados Casal Ainda depois Teve a cara de pau De me chamar Pra perguntar E aí Tá em pé E eu fiquei tipo Amado E eu falei exatamente Pra ele Olha Se tu não respeita Tua namorada Eu vou respeitar Tá bom? Tchau Thank you Next E bloqueei Já é o tipo de pessoa Que eu sei que eu não quero Nem me envolver Não quero nem perto Perno Gente Se ele não respeita A namorada Que é a pessoa mais importante Da vida dele Tipo Né Fora família Gente Não é você Que chegou depois Que vai ser a outra Não façam isso Gente Tenham amor próprio Vocês merecem Uma coisa muito menor Vocês merecem Ser prioridade Não aceitem Menos que isso Não aceitem Ser segunda opção De macho E os inscritos homens Me desculpem Eu não tô vendendo Ninguém Eu tô falando Com as minhas Amigas Agora Mulheres Entendeu? E vocês homens Também Não aceitem Ser segunda opção De mulher Porque também Tem mulher Que né Vamos ser sincera Né Então enfim Independente De sexo De sexualidade Não aceitem Ser segunda opção De ninguém Entendeu? A gente vale A gente vale muito A gente tem que se amar A gente tem que ser Sempre se botar em primeiro lugar Se a gente não se botar Imagina o outro Então é isso gente Se deem o valor E pode ter certeza Quando a gente se valoriza Quando a gente Obvio A gente não tem que estar provando Falando Ah eu me amo Eu sou demais Não Isso a gente não prova A gente age A gente tem atitudes Que provam Que a gente se ama Quando a gente faz isso As outras pessoas Começam a ver Que elas não podem Fazer qualquer coisa Com você Que elas têm Que te respeitar Porque você se respeita Agora quando você Não se respeita Quando você se bota Nesse tipo de papel Nessa posição De segunda opção A pessoa não tá nem aí Pra você Ela vai fazer gato E sapato de você Sim Ela não tá nem aí Afinal nem você se respeita Por que ela respeitaria? Entendeu? É aí que eu tô querendo chegar Tô muito cheio Mas então foi isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E tenham gostado Assim Bate papo Que a gente teve Enfim só Expus minha opinião Acho que Todo mundo concorda Com isso Ou não Também se não quiser concordar Não tá tudo bem Cada um tem a sua opinião Faça o que é melhor pra você No final das contas Faça o que é melhor pra você Tá? E é isso Fiquem com Deus Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau